Ele nasceu em 25 de julho de 1986, em Campina Grande, Paraíba. Aos 8 anos, ele já tinha que ir trabalhar com seus pais. Mas mesmo assim, ele conseguia jogar futebol. Em 1998, ele começou a jogar pelas categorias de base do Serrano da Paraíba. Depois passou pelo Vila Novense, São Paulo e o Vitória. Em 2004, ele subiu para o elenco principal do Vitória. Depois passou pelo Kawasaki Frontale, Consado Lissaporo, Tóquio Verde, Porto, Zenit, Xangai Sipi. E hoje ele está no Atlético Mineiro. Ele joga pela seleção brasileira. E se você já percebeu, eu estou falando do Givanildo Vieira de Souza. Ou simplesmente o Paraíba, ou o Hulk. E o resto é história. E o resto é história.